Muito bem, nesse domingão ensolarado, estamos aqui na confraternização dos agentes penitenciários da cidade de Cajazeiras. Olha só, famílias, estão todos aqui também os agentes, policiais, amigos, estão todos aqui comemorando. Essa confraternização do final de ano, lógico, com um final positivo. Então, vamos conversar com o Tais, diretor do presídio de Cajazeiras. E aqui você pode ver a piscina, o pessoal está se divertindo aqui nesse grande evento. Então, você vai ficar por dentro de tudo. Acompanhe! Com uma ideia que existe na cabeça e não é a menor obrigação de acontecer Eu acho isso tão bonito, isso é um abstrato, baby, que a beleza é mesmo tão curta, mãe É uma ideia que existe na cabeça e não é a menor obrigação de acontecer E pode até parecer... Nós estamos agora com o Tales, diretor do presídio padrão na cidade de Cajazeiras, nessa confraternização aqui hoje. Tales, primeiramente, falar sobre a avaliação que você faz. Qual foi a avaliação desse ano de 2017? Olha, é um ano muito positivo, né? Eu acho que é um ano de muitas dificuldades, mas a gente conseguiu chegar ao final do ano com a sensação do dever cumprido, né? A gente está encerrando o ano sem rebelião, um ano sem fuga, sem mortes violentas, né? Ainda faltam alguns dias para encerrar o ano. É um mês bastante complicado para quem trabalha com o sistema penitenciário. É um mês crítico, né? De fugas e rebeliões. Mas a gente tem conseguido manter a unidade disciplinada. Então, é uma sensação do dever cumprido, né? A gente encerrou o ano com um saldo extremamente positivo e nada mais justo do que a gente reúna os profissionais, os agentes penitenciários e seus familiares, para a gente encerrar o ano, né? Se confraternizando, para poder a gente tirar um pouco o excesso do trabalho. A gente exerce uma profissão extremamente complicada. Então, esse momento é importante, para a gente ter um gás para entrar o ano de 2018 com um ano a mais para continuar nessa pegada de trabalho. Então, eu só tenho a agradecer os agentes penitenciários que compareceram, parabenizar a eles pelo excelente trabalho realizado em 2017. Muitas coisas a gente fez esse ano. Ainda temos a realizar, nesse meio de dezembro, a gente vai inaugurar uma biblioteca lá no presídio. Inclusive, o pessoal do sertão da Paraíba vai participar dessa cobertura da inauguração da nossa biblioteca. Então, vários trabalhos no sentido de resocialização. E na parte disciplinar, a gente tem conseguido manter a unidade no controle. Então, isso é extremamente positivo. A gente tem um penitenciário da Paraíba, como eu estou, está de parabéns. A gente está encerrando esse segundo semestre aí, sem nenhum tipo de anormalidade, em nenhuma unidade divisional. Então, mais uma vez, como eu falei, só agradecer e parabenizar todos os agentes pelo excelente trabalho realizado em 2017. E pedir a Deus proteção para que a gente continue com esse mesmo trabalho, que em 2018 a gente colha os frutos que a gente tem plantado durante todo esse ano. Conversamos com o Alessandro Lima, também, que está aqui na confraternização dos agentes penitenciários. Ele que é o diretor da cadeia pública de São José Piranhas. Qual a sua avaliação desse ano como diretor da cadeia? Então, também deixe seu espaço para felicitações também. Primeiro, boa tarde a todos. Desejar a todos vocês um bom Natal, um pós-pós-pós-Planos Novos. E, graças a Deus, um ano com o sistema prisional muito louvável. Agradecer ao governador Ricardo Coutinho pelo grande investimento que ele fez na área do sistema prisional. Parabenizar o nosso secretário pelo seu trabalho, o doutor Wagner Dorta, que, graças ao esforço de todos, o sistema prisional da Paraíba hoje, ele serve de parâmetro a nível nacional, parâmetro que é bom, de bom trabalho, de disciplina, de segurança. E, no mais, é parabenizar também ao diretor Tales, diretor do presidente de Cajazeiras, por essa belíssima festa. É uma confraternização. É muito bom rever companheiros, irmãos de farda, todos reunidos, trocando experiências, trocando conversa. Enfim, toda a família aqui, um ano muito bom, nosso sistema prisional da Paraíba. Agradecer a presença de todos, o pessoal que veio, que atingiu nosso evento, nossa festa de final de ano. A gente resolveu, esse ano, fazer logo no início do mês, até porque dezembro é um mês bastante complicado para a gente lá no presídio. É um mês de muito trabalho. Hoje é dia 13, a gente tem mais 30 dias aí, com certeza, de muito trabalho, para a gente evitar problemas lá no presídio. Mas a gente resolveu fazer esse momento, a gente não podia deixar de fazer. Já virou tradição, ano passado a confraternização foi muito boa. E esse ano está melhor ainda. A gente conseguiu superar, graças a Deus, em termos de presença dos agentes e familiares. Então, agradeço a vocês, o pessoal que veio de fora, o pessoal que veio prestigiar. A gente encerra o ano com o sentimento do dever cumprido. A gente está conseguindo manter a unidade disciplinada, está conseguindo atingir os nossos objetivos, buscando parcerias, como sempre. Uma delas é essa aqui da Santa Maria. A Ana sempre passou o ano aí com essa parceria com a gente. Finalizou aí nos cedendo a chácara para a gente realizar nosso evento. A gente tem que buscar essas parcerias, que a gente sabe que o sistema prisional não é fácil. Então, a gente exerce uma profissão extremamente complicada. E a gente precisa desses momentos. Juntar amigos, juntar familiares. Hoje a gente teve a oportunidade de convidar também alguns ex-agentes que trabalharam conosco. Sandro, diretor de São Repiranhas. Douglas de Bonito. Paloma, diretora da cadeia. Então, os dois diretores juntos estão aqui. O presidente de Cajazeira é um presidente formador de diretores. Os diretores da região são daqui. Então, só agradecer a vocês. Desejar um feliz ano novo desde já. Ainda é início do mês, mas como é nossa festa hoje, quero desejar um feliz ano novo para todos vocês, para todos os familiares. Que o ano que vem a gente continue com esse mesmo ritmo de trabalho. Nós estamos aí encerrando mais um ano sem mortes, sem rebeliões, sem fugas no presídio. No segundo semestre, o sistema penitenciário da Paraíba não registrou nenhuma morte, nenhuma fuga, nenhuma rebelião. Então, significa que a gente está conseguindo manter o controle das unidades prisionais. E isso é fruto do trabalho dos agentes penitenciários. É o pessoal que trabalha lá 24 horas. A gente está aqui se confraternizando e tendo o nosso momento de lazer. Mas tem o pessoal lá trabalhando, garantindo a manutenção do presídio, garantindo a segurança. Então, isso é o fruto do trabalho. E a gente está podendo colher esses frutos hoje, podendo comemorar isso. Se a gente não tivesse motivo para festejar, a gente não estaria aqui nesse dia de hoje. Então, quero só agradecer a vocês. Aproveitem a festa, a festa de vocês. Só cuidado com as crianças na piscina, pelo amor de Deus. Já teve uma criancinha ali que se machucou. Então, aproveitem a festa, a festa de vocês. A gente fez humildemente. Não é perfeita, a festa não está perfeita. Mas, dentro daquilo que a gente pôde fazer, é o melhor que a gente pôde oferecer hoje para vocês. Eu poderia, eu queria fazer uma coisa muito melhor, muito mais sofisticada. Mas eu espero que todo mundo esteja gostando. As críticas que a gente vai receber, vai para o ano que vem, a gente procurar melhorar. Então, agradeço a todos. Agradeço o pessoal que veio de fora. Os outros agentes, os ex-agentes que já trabalharam conosco. Aproveitem a festa. Daqui a pouco tem Torra Chinela, tocando um forrozinho para a de serra para vocês. O pessoal da MESCLAM está aqui tocando o melhor da MPB, da Música Popular Brasileira. Banda de qualidade. Nosso amigo Getúlio aqui é o baterista. Então, obrigado a todos. Espero que gostem, aproveitem a festa. Qualquer coisa, qualquer crítica ou qualquer problema, nos procurem aqui que a gente vai tentar resolver. Obrigado, aproveitem. Obrigado. 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 Obrigado.